Continuando, eu vou agora, no pé aqui do pilar, eu vou colocar reforço, ou melhor, reforços. Então, eu vou voltar aqui para o 2D, aqui está um pouco lento, então eu volto para o 2D e aqui, eu vou colocar reforço aqui, na interface pilar, chapa base, no pé do pilar. Então, eu venho aqui com o comando line, e eu estou no 3D, então perceba que meu sistema de eixos aqui, o Z para cima, nessa direção aqui é o X e nessa aqui é o Y. Então, eu vou desenhar os reforços no próprio 3D. Então, nessa direção aqui, eu tenho 350. Eu vou sair aqui, ESC, vou dar o Enter, vou apertar e ele volta para o comando line, eu venho aqui no midpoint, vou colocar aqui uma altura de 100, no primeiro momento, o ESC, esse aqui é só linha de referência. Aí, eu vou fazer aqui, aqui eu vou colocar 146, que é a largura da mesa do perfil. Certo? Agora, o comando move, que eu vou mover, eu vou mover essa linha aqui, eu vou mover essa linha aqui, do midpoint dela, aqui para cá, eu apago essa linha de referência aqui, e aí, de novo, o comando line aqui, aí eu pego aqui, daqui até aqui, e daqui até aqui também. Enter. Aí, eu pego aqui, e vou apagar aqui. Então, vamos ver se está certo. Deixa eu pegar uma vista aqui. Então, aqui, está vendo ela aqui? As linhas aqui, então, eu tenho aqui, a minha chapa para reforçar. Então, CTRL Z. Então, agora, basta eu unir as linhas, então, marco elas aqui, o J, digito J, aí eu comando join, aí eu uni todas as linhas aqui. Então, agora aqui, o extrude, eu venho aqui, clico, e aqui, eu já tenho o meu sólido aqui. eu vou adotar, inicialmente, é 3 oitavo, 9,5 milímetro aqui, então, de 9,5, enter. Então, está aqui, aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inserir, eu pego aqui, por exemplo, aqui no canto, que é onde termina o meu perfil, e coloco uma linha aqui, deixa eu ver aqui, se assim resolve. Aí, eu venho aqui no move, aliás, nem precisa disso, só vir aqui no move, eu clico aqui, aí eu venho aqui, acho o midpoint aqui, que está em algum lugar aqui, e venho nesse midpoint aqui. Certo? Então, nem precisa disso aqui, desconsidere isso aqui, eu ia colocar uma linha de referência aqui, então, vamos ver aqui, então, está vendo aqui? Eu já tenho aqui, o reforço, deixa eu girar aqui, na interface chapa base, está vendo aqui? Chapa base é pilar. Então, é, Ctrl Z, deixa eu voltar aqui, 2D, está essa opção aqui. Então, agora, basta eu fazer, colocar do lado de lá. Então, eu vou colocar copy, eu vou copiar, eu vou copiar, a nervura entra, aí eu venho de fora, aqui agora, acho o midpoint aqui, e coloco o midpoint aqui, e coloco aqui, coloco aqui, aqui, coloco aqui, então, aqui, perceba, eu já tenho, dos dois lados aqui, a minha chapa base, só que eu estou vendo uma coisa aqui, perceba que pegou bem no furo aqui, certo? Então, pegou bem aqui no furo aqui, deixa eu colocar para ver por cima, então, pegou bem aqui no furo aqui, quando eu colocar o chumbador aqui, vou colocar a porca, ou as porcas, está vendo? não vai passar. Então, ó, control Z, então, perceba, é, que dessa maneira aqui, ó, não vai ser possível, colocar o meu reforço, nessa direção, porque eu vou atrapalhar, na hora de colocar os chumbadores, então, o que eu vou fazer aqui? Só eu ditar daí, e aí eu vou aferir aqui as distâncias, tá? Eu comando dist, aí eu venho aqui, ó, daqui até aqui, 500, né? Aí eu dou em render de novo, aí eu vou aferir a distância aqui, ó, de fora a fora aqui, do meu perfil. Então, 258, então, agora eu vou desenhar no outro sentido, então, então, primeiro aqui, 258, tá? tá? é, do midpoint aqui, ó, 100, linha de referência agora, e aí eu vou fazer uma outra linha, de 500, certo? então, deixa eu mudar um pouco aqui, ó, tá? agora eu move, tá? o midpoint, vem aqui, ó, essa linha aqui, eu apago ela, não preciso, a referência agora é só unir aqui, ó, pego aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, ó, enter, clico na linha aqui, que é, que não faz parte do desenho, então, tá aqui, ó, só unir de novo aqui, comando join, comando extrude, tá? vou adotar aqui, por exemplo, 3, oitavo de novo, 9,5, aqui, ó, então, agora, realmente eu preciso de linha de referência, vou pegar aqui, ó, vou fazer uma linha interna aqui, ó, só para me achar o midpoint, diferente, tá? Então, vou fazer aqui, então, daqui, ó, posso pegar de fora também, não tem problema não, daqui até aqui, ó, tá? Mas deixa eu colocar aqui o reforço, então, só, vou colocar copy aqui, comando copy, então, eu vou pegar aqui do lado de interno, para não coincidir lá com, com o meu pilar, né? Então, o que eu posso fazer aqui agora? Estou com dificuldade de achar, referência aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o midpoint, daqui até aqui, ó, o midpoint, e aí eu vou mover aqui, ó, essa linha para cá, aqui. Pronto. Então, eu vou mover a linha para cá, tá um pouco lento aqui, então, agora, o move, né? O move, digito o move, clico aqui no reforço, e aí eu vou ver lá, eu peguei de interno, né? Então, acho que eu tenho que pegar interno, eu tenho que pegar agora do outro lado aqui, ó, aí vem e coloca aqui, ó, então, vamos ver como é que ficou aqui, ó, conceitual, certo? Eu ganhei um pouco de espaço aqui, ó, no meu lado, com essa configuração aqui, ó, tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? eu vou colocar aqui, mais, é... deixa eu voltar aqui para o 2D, eu vou colocar aqui, ó, é... mais, mais reforço, então, o que eu vou fazer? Comando BI, eu vou pegar a distância daqui até aqui, ó, é na direção Y, né, 92,5, então, vou fazer uma linha de 92,5 aqui, 92,5, certo? Aí, na direção Z aqui, eu vou colocar 100, e aí, eu vou vir aqui, ó, então, só eu unir aqui as linhas, marco, né, e, ou clico, e digito J, e aí, eu venho aqui, ó, no extrude, por exemplo, 9,5 também, e agora, só eu colocar aqui, ó, e aí, eu vou adotar, por exemplo, vou editar aqui, copy, então, copy aqui, aí, eu vou pegar, aqui, do lado de dentro, e vou colocar aqui, agora, certo? Enter, sai o comando, e o Enter de novo, para voltar, agora, eu pego do outro lado, aqui, ó, aí, eu pego aqui, e coloco aqui, ó, certo? Então, vamos ver aqui, como é que, como é que está aqui, ó, certo? então, começa a fazer aqui, ó, o meu reforço, tá? o que eu vou fazer aqui, agora, eu vou girar aqui, ó, pode ser o Rotate mesmo, não tem problema não, aí, é, Enter, então, só eu marcar algum ponto aqui, por exemplo, o Midpoint aqui, eu quero girar 180, né? Então, agora, perceba que eu estou na outra, é, direção aqui, ó, então, o que eu vou fazer aqui, agora, é Copy, eu marco aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou pegar interno aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, certo? Deixa eu passar para o conceito, o conceitual aqui, então, tá aqui, ó, tá aqui, a base aqui do, tá aqui a base, então, o reforço, né, na base, deixa eu só colocar do outro lado, ah, já coloquei, né, tá do outro lado aqui, ó, tem, opa, aí, deixa eu só dar o esc, aqui, aqui, para sair, aí, eu tenho que segurar o microfone, aqui, também, estou em orbit, tá, não coloquei, deixa eu colocar aqui, aí, fica completo, né, certinho, então, venho para cá, aí, agora, aqui, eu vou mover, dar o move, aí, eu clico aqui, e aí, eu quero pegar aqui, né, bem aqui na, na quina aqui, move, pego bem na quina aqui, ó, eu vou levar para lá, né, agora, eu vou pôr nessa quina aqui, ó, nessa quina ou aresta aqui, ó, só colocar aqui, então, vamos ver aqui de novo, aqui no conceitual, aqui, certo, então, tá lá, já tenho o reforço, já, no meu pilar.